o pessoal eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico a famosa placa solar já ajudei mais de oito mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar fala aí galera esse aqui minha primeira instalação é de um gerador solar de 5kva onde eu fiz o curso com o professor alex lima um excelente professor bem explicado entendeu bem detalhado eu não conheço assim um outro professor de todos que eu já investiguei na internet que explique bem como o professor alex lima né e fica aí a dica gente pra quem quiser fazer o curso de energia solar fotovoltaica eu no caso vou atuar na área né mas mesmo assim se você não for atuar faça o curso para você instalar seu próprio gerador solar né olha aí como ficou aí são 17 placas solares de 325 watts né a potência né é de 5kva viu um inversor de 5kva onde vai converter a energia de contínua né de para corrente alternada viu fica aí a dica aí ó quem quiser fazer o curso aí faça aí com o professor alex lima falou aqui eu sou o vagino de para o pé vai se parar